Olá! Hoje eu vou conversar com vocês sobre Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumain. Esse livro está na minha lista de 10 livros para 2015 e é o segundo livro do Walter que eu leio. O primeiro foi A Desumanização, foi um livro que eu amei, adorei, enfim, já fiz um vídeo aqui todo me derretendo sobre ele. Eu não tinha certeza se eu ia gostar desse livro, mas eu amei, virou assim amorzinho mesmo. Não fiz roteiro, essa resenha provavelmente vai ficar zoada, mas eu quero aproveitar a luz e que eu já estou aqui com tudo paramentado e montado. Bom, esse livro vai falar do Antônio Silva, que é um senhor de 84 anos, que perde a sua esposa, a Laura. Isso não é spoiler, isso é o início do livro. Então a Laura morre, ele era um senhor ainda muito apaixonado por ela, que eu achei uma coisa muito fofa, eu sou apaixonada por 84 anos, e ele fica muito sem chão. A família dele acaba internando ele num asilo chamado Felizidade. É um nome ótimo esse, né? Bom, o seu Antônio vai ter que lidar com uma série de sentimentos. Ele fica muito amargo com a morte da Laura, e muito revoltado com essa internação no Felizidade. Então ele vai passar por uma série, um turbilhão de sentimentos, assim, no sentido de se readaptar a essa nova vida. Com outras pessoas, né? Porque ele estava muito ligado, assim, no núcleo familiar dele, era uma pessoa um pouco antissocial, mas assim. E agora ele vai ter que lidar com os outros internos lá do Felizidade, né? E isso não vai ser muito fácil, mas vai ser, vamos dizer assim, um pouco transformador. Esse livro, então, vai falar de morte, vai falar de perda, vai falar de luto um pouco também, e vai falar um pouco de arrependimento, porque o Antônio, ali, vivendo essa nova rotina no asilo, vai fazer uma série de exames de consciência sobre a sua vida, o seu passado, a maneira como ele viveu. Ele tem alguns arrependimentos, e ele vai, enfim, tem que lidar com essas memórias, com esses arrependimentos, uma espécie de autoexame, autoanálise que ele vai ter que fazer, que vai ser um processo doloroso pra ele. Mas o livro, ele tem umas delicadezas, assim, esse livro vai ter um texto um pouco menos poético que a desumanização. Mas é um texto ainda assim muito poético. E a maneira como o seu Antônio vai falando das pessoas e de si mesmo, por vezes, é muito bonito e muito comovente. É engraçado que com os coleguinhas dele, que ele vai fazer lá, os outros senhores do asilo, eles vão ter uns momentos de humor, assim, bem bacanas, apesar dele ser uma pessoa mais amarga, né? Mas tá passando por uma espécie de crise pessoal, né? E sentimental. Alguns diálogos dos senhores são bem engraçados, assim, proporcionam, assim, os momentos bem emocionantes em todos os sentidos, né? Porque, assim, esse anoitecer da vida que é a velhice, as pessoas tendem a pensar, e os personagens também, como uma espécie de derrota, fim da vida, sem perspectiva. Mas a gente vê que eles passam por algumas experiências que mudam e que comovem, que transformam, enfim. Que tem tanta importância, né? E tanta relevância quanto as experiências das outras épocas da vida, né? E isso é muito bonito nesse livro. Gente, eu gostei muito desse livro. Uma das coisas desse livro que eu mais adorei é que o Esteve Sem Metafísica, do poema, do Fernando Pessoa, ou da Bacaria, é um personagem. Então, assim, eu achei isso o máximo. Eu fiquei super emocionada quando eu vi que eu adoro esse poema. Tipo, esse é o meu poema favorito do Pessoa, ou um dos poemas favoritos do Pessoa, mas, enfim, eu fiquei assim... Como? Mas que sensacional! Eu achei o máximo. E ele é um, então, dos velhinhos que vivem lá no asilo, né? E, gente, muito amor. Eu tô tentando falar pouco desse livro porque ele é tão bonito. Uma coisa que eu achei muito bacana... Ozzy está salhando a minha pontona. Para, Ozzy. Uma coisa que eu achei muito bacana é que, apesar da amargura do seu Antônio, ele, de certa forma, acaba se redimindo com outras pessoas em relação a umas coisas que ele fez no passado e que são a grande causa do seu arrependimento. Esse livro, ele também tem um quê, assim, de fantástico em alguns momentos. E acontece uma coisa, assim, meio citada e séria, mas, enfim... Mas, de certa forma, acho que ele se redime, sim. Eu não quero entregar o ouro, mas achei bonitinho porque não é de propósito que ele faz isso, né? Mas ele encontra, de certa forma, essa compaixão para com o outro, sendo que ele era uma pessoa super ensimismada, voltada para a família, desinteressada com as outras pessoas, social, enfim... E, de repente, ele se vê nessa situação de ajudar os colegas, assim, achei muito bacana. Eu vou ler uns trechos, porque esse livro tem trechos maravilhosos. Assim como a desumanização tem trechos maravilhosos. Eu queria muito que a minha velhice não tivesse de ser a sobrevivente do casal, porque a Laura, com o seu modo de resistência, saberia implodir melhor do que eu, mantendo intacta a estrutura exterior, atendendo sem falha aos apelos cotidianos dos nossos. Eu queria ser o lado pragmático do casal, mas eu era o dos poemas, o lado mais burro e incompetente dos afetos, ainda que aqui ia colar, dotado de tanta fantasia e beleza. Esse resto de vida, Américo, que eu julguei já ser um excesso, uma aberração, deu-me esses amigos. E eu que nunca percebi a amizade, nunca esperei nada da solidariedade, apenas da contingência da coabitação. Um certo ir obedecendo, ser carneiro. Eu precisava desse resto de solidão para aprender sobre esse resto de amizade. Bom, é isso, acho que esses fragmentos falam muito mais sobre o livro do que eu poderia falar. Mas o livro vai ter várias questões interessantes, ele vai fazer um exame sobre a ditadura, vai falar um pouco sobre o sentimento de inferioridade dos portugueses, mas eu achei uma delícia a dinâmica ali entre aqueles idosos. Eu achei até o tema interessante, é uma coisa que eu não costumo ler, livro sobre idosos, né, acho que é pouco comum, talvez tenha menos apelo com o público, então não ocorra tanto, mas eu gostei muito, livro lindo, que eu adorei ter lido. Só fico com mais vontade de ler o Walter Ogumann, e depois desses dois livros deliciosos dele que eu li, tá bom? Então tá aqui, super recomendado. Beijocas e até a próxima, tchau!